É um prazer imenso, uma alegria muito grande estar em contato com você, de Cádiz, uma cidade onde me recebeu muito bem, a minha família também, no ano de 92, quando eu tive a oportunidade de me transferir do São Paulo para o Cádiz. E, assim, tenho muitas saudades da cidade, dos amigos que fiz aí, do clube e dos torcedores, que, como eu falei, sempre me trataram muito bem. Graças a Deus eu consegui ter uma boa passagem pelo clube, fazer gols importantes e conseguir, junto com meus companheiros, deixar, naquele ano de 92, o Cádiz no lugar onde ele tem que estar, que é a primeira divisão. Então, fico muito feliz. Tenho gana, tenho muita vontade de retornar à Cádiz. Atualmente, trabalho como treinador e sempre muito corrido. A nossa profissão é sempre muito corrida, trabalho, mas espero contribuir no que eu puder daqui do Brasil e tenho acompanhado os jogos do Cádiz, torcendo muito para que o nosso clube, o Cádiz, chegue à primeira divisão. Tá ok, meu amigo? Um abraço a todos.